O Ricardo lê um livro de uma ponta à outra, de uma única vez, a um ritmo de 55 páginas por hora. 55 páginas por hora. Depois de estar a ler 4 horas, depois de estar a ler durante 4 horas, ele ainda tinha 330 páginas por ler. Quantas páginas tem o livro e quanto tempo levou o Ricardo para ler o livro todo? Bom, podíamos abordar isto de várias formas. Como sempre, parem o vídeo e tentem descobrir. Mas primeiro vou começar por uma forma e depois talvez resolva o problema de outra forma. Então, uma forma é... Vamos construir aqui uma pequena tabela e numa coluna vamos pensar sobre... Vamos pensar sobre quanto tempo o Ricardo leu em horas. Então vamos chamar a isto apenas tempo. T para tempo, em horas. Isto é quanto tempo ele leu. E nesta coluna, isto é quanto ele ainda tem por ler. Então vamos apenas escrever L por ler. E isto será dado em páginas. Isto será dado em páginas. Então vamos ver. Não sabemos, às 0 horas, não sabemos quantas páginas ele tem por ler. Se soubéssemos, se soubéssemos, às 0 horas, antes de ele ter lido as páginas por ler, isso seria o livro inteiro. Então, isso iria responder a esta questão. Quantas páginas tem o livro? Isto vai ser interessante. Não sabemos o que é que acontece durante uma hora, depois de duas horas, depois de três horas. Mas, dizem-nos que depois de ler durante quatro horas, depois de ler durante quatro horas, ele tinha 330 páginas por ler. Então, depois de quatro horas, ele tinha 330 páginas. 330 páginas por ler. Então, com base nisto, e no facto de ele ler 55 páginas por hora, podemos recuar para descobrir tudo isto? Lembrem-se, por cada hora que passa, por cada hora que passa, ele leu 55 páginas. Então, se ele leu 55 páginas, lembrem-se deste 330, isto não é o número de páginas que ele leu, isto é o número de páginas que ele tem por ler, então, depois de cada hora, ele tem menos 55 páginas por ler. Por isso, às três horas, ele deveria ter mais 55 páginas por ler. Portanto, isto deveria ser, às três horas, 330 mais 55, que seria 385. Agora, vamos ver se isto faz sentido. Então, quando a nossa variação em tempo... Este triângulo é apenas a letra grega delta, que significa variação em. Quando a nossa variação em tempo é mais um, mais uma hora, a nossa variação em páginas por ler será igual a menos 55 páginas. E isso faz sentido. As páginas por ler diminuem a cada hora que passa. Não estamos a medir quanto é que ele leu. Estamos a medir quanto é que ele tem por ler. E isso deve diminuir 55 páginas por cada hora. Ou, se andarmos para trás no tempo, deverá aumentar. Então, às duas horas, ele deveria ter mais 55 páginas por ler. E quanto é 385 mais 55? Bom, vamos ver. 385 mais 5 é 390, mais 50 é 440. Portanto, ele teria 440 páginas. E tudo o que fiz foi adicionar 55. E depois de ter lido apenas durante uma hora, ele teria mais 55 páginas por ler do que depois de ler durante duas horas. Então, 440 mais 55 é 495. E depois, antes de ele começar a ler, ou exatamente quando ele começou a ler, ele teria ainda mais 55 páginas por ler. Uma vez que após a primeira hora, ele teria lido essas 55 páginas. Então, 495 mais 55 será... Vamos ver, será... Adicionamos 5, obtemos 500, mais outros 50, obtemos 550 páginas. Então, em tempo igual a zero, teria 550 páginas por ler. Portanto, é esse o número de páginas do livro. E quanto tempo demorou o Ricardo a ler o livro todo? Bem, poderíamos continuar. Poderíamos dizer, ok, na quinta hora, isso diminuirá 55. Vamos ver, se isto diminuir em 50, se isto diminuir em 50, vamos obter 280, mas depois diminuímos mais 5, será 275. E poderíamos continuar assim sucessivamente. Ou poderíamos simplesmente dizer, repara, ele tem 330 páginas por ler. E ele vai... Vamos ver, deixem-me escrever isto. Deixem-me escrever as unidades. Páginas. E ele está a ler a um ritmo de 55 páginas por hora. Páginas por hora. E isto é a mesma coisa. Isto será igual a 330 páginas vezes 1 sobre 55 horas por página. Estou a dividir por algo que é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso. Então, 55 páginas por hora, se dividirmos por isso, se dividirmos por isso, é o mesmo que multiplicar por 1 sobre 55 horas por página. Podemos pensar nisto desta forma. E então, o que obtemos? As páginas cancelam-se. Páginas a dividir por páginas e temos 330 a dividir por 55 horas. 330 a dividir por 55 horas. E o que será isso? Vamos ver. 30 a dividir por 5 é 6. 300 a dividir por 50 é 6. Então, isto será igual a 6 horas. Agora, temos de ter muito cuidado. Podem estar tentados a escrever aqui 6 horas, mas isto é 6 horas após este ponto. 6 horas após este ponto. Então, no total, ele demorará 10 horas. Passadas 4 horas, ele ainda tinha 330 páginas por ler. E depois, demorou mais 6 horas a acabar de ler essas 330 páginas. Então, vai ser um total de 10 horas. E também poderíamos ver se isto faz sentido. Se ele lê... Se ele lê 550 páginas em 10 horas... Se ele lê 550 páginas em 10 horas... Em 10 horas... Qual é o seu ritmo de leitura? Bem, 550 a dividir por 10 e será o mesmo que 55 páginas por hora. O que é consistente com o que acabámos de ler. Ele lê 55 páginas por hora. Agora, poderiam ter resolvido isto de outra forma. Poderiam dizer... Ei, isto será uma equação linear. Se estiverem familiarizados com as equações lineares, poderiam dizer... Repara, ele está a ler a um ritmo constante. E se estivéssemos a falar... Vamos supor... Deixa-me introduzir aqui uma função. Poderiam dizer... Páginas por ler como uma função do tempo. Será igual a... Ele está a ler a um ritmo de 55 páginas por hora. Então, a quantidade que ele tem por ler irá diminuir 55 páginas por hora. Portanto, vai diminuir 55 páginas a cada hora. Então, poderiam escrever isso desta forma mais o número de páginas inicial qualquer que fosse ele. Mais o número de páginas inicial qualquer que fosse ele. E depois, poderiam usar esta informação aqui para determinar o B. Sabemos que quando o tempo é igual a 4 horas... Sabemos que quando... Deixem-me fazer isto nesta cor... Sabemos que quando o tempo é igual a 4 horas... O número de páginas por ler é 330. O número de páginas por ler é 330. E então obtemos que 330 é igual a... Vamos ver... Menos 55 vezes 4 é menos 220. Menos 220 mais... Menos 220 mais B. Mais B. E depois, se adicionarmos 220 a ambos os lados... 220. Adicionamos 220 a ambos os lados... Vamos ficar com... Neste lado... Vamos obter 550 é igual a... Estes cancelam-se... Adicionados dão zero... É igual a B. E então, a função que descreve... Quanto é que ele tem por ler? A quantidade que ele tem por ler é uma função do tempo. Ele está a ler 55 páginas por hora. Então, a quantidade que ele tem por ler irá diminuir a cada hora. É por isso que temos aqui este sinal de menos. Portanto, menos 55 páginas por hora vezes o número de horas mais 550. Então, se alguém dissesse... Afinal, quantas páginas tem o livro? Bom, isto será L de zero. Isto será o número de páginas que ele tem para ler no tempo zero. E vemos que L de zero será 550. Quando T é igual a zero... Deixem-me escrever isto. L de zero será igual a 550. Quando T é igual a zero, este termo desaparece... E ficamos apenas com 550 páginas. E desta forma, poderíamos ter respondido a esta questão. E depois, poderiam dizer... Bem, repara, se o livro tem 550 páginas... E ele lê 55 páginas por hora... Quantas horas demorará a ler? Bom, 550 páginas a dividir por 55 páginas por hora... Será 10 horas. E agora que penso nisso... Poderíamos, efetivamente, ter feito isto aqui. E em vez de dizer 330 páginas a dividir por 55 páginas por hora... Podíamos dizer... Ei, isto vai demorar mais 6 horas a partir deste ponto. Já sabíamos isto. E poderíamos ter dito... Repara, se temos 550 páginas por ler... E estamos a ler 55 páginas por hora... Vamos demorar 10 horas. Então, como podem ver... Podemos resolver estes problemas de variedíssimas formas. E, no final de contas, todas essas formas representam o mesmo. É uma característica típica da matemática. São simplesmente formas de representar a maneira como pensamos nas coisas. E, no fim de contas, estamos apenas a refletir sobre o mesmo problema. Apenas o estamos a representar de diferentes formas... E com diferentes símbolos. Bem, vamos fazer o mesmo bacto. E aí